Foram cumpridos três mandados de prisão, duas mulheres e um homem. Eles são suspeitos de envolvimento na morte de uma mulher em novembro do ano passado, ali na região do Veracruz. Essa mulher pertenceria a uma organização criminosa e nessa disputa aí entre a criminalidade teria acontecido esse homicídio, que, aliás, está a cargo aí de investigação da Delegacia de Investigação de Homicídios aqui no Complexo das Especializadas. A delegada Rafaela Azzi está aqui comigo e vai explicar melhor como se deu o caso e como eles chegaram a essas pessoas. Bom dia, delegada. Bom dia, bom dia, Aloares, bom dia a todos. Em novembro do ano passado, a Natália Pereira foi vítima de homicídio no Veracruz. Morreu à luz do dia. As investigações levaram a autoria de um preso, Estácia Zambuja, ele já está recolhido ao cárcere em função de outras condenações e de outras duas mulheres. A investigação apontou o seguinte, dentro do presídio, o preso aliciava essas pessoas aqui fora, algumas namoradas, parentes, para que elas traficassem, para que elas buscassem o dinheiro do tráfico, as armas de fogo relacionadas aos homicídios perpetrados em função do tráfico e da disputa territorial. Num determinado momento, houve uma disputa entre duas pessoas, a Kathleen, já presa, e a vítima, Natália. Disputa no quê? Nesse escalonamento, nessa organização criminosa. Ambas parte da mesma organização? Sim, todas trabalham para o mesmo preso. E aí, a Kathleen resolveu dizer, então, ao preso, não bastasse ela ter, já em outras situações, denunciado a Natália para a polícia. A Natália já tinha sido presa uma vez. E a Kathleen também. Então, era meio que em ricochete essas denúncias. Aí, a Kathleen resolveu dizer o seguinte, olha, ela não está mais tão dentro da nossa turma, da nossa organização, e, inclusive, ela é informante da polícia. Então, o preso, já fazendo uso de mais duas pessoas, a motorista, que também está presa, e o executor, que já é morto, a investigação apontou que essa pessoa que teria executado, já teria morrido num confronto. Em novembro do ano passado aconteceu esse crime, esse executor já teria morrido também? Morreu agora, lógico, depois disso. Então, ele fazendo uso dessas outras duas pessoas, armou uma situação que, para a vítima, era uma situação corriqueira, que é aquela, vai ali, busca uma arma, vai ali, pega um carro que foi roubado, dinheiro do tráfico. Então, ela entrou no veículo, acreditando que era mais uma correria. Mas não era. Na verdade, a corrida era para a morte. Ela foi levada ao encontro do executor e, ali, levou os tiros, os disparos em via pública. Essas prisões que foram feitas aqui do lado de fora, onde que foram? Certo, a Jéssica, que é a pessoa que dirigiu, ela foi presa aqui em Goiânia mesmo, né? Setor aqui da capital. Já a Kathleen, em Caturaí, no final de semana passado. E o preso recolhido a ele também foi dado o cumprimento desse mandado em função dessa investigação. Essas duas mulheres devem ficar presas aí até o término da investigação. Vocês vão representar para a autoridade judicial. E o que acontece com quem está lá preso já? Bom, esse mandado é um mandado de prisão temporária para instruir a investigação, né? Muito provavelmente, ao final da investigação, a gente represente pela preventiva. Para ele, é um mandado a mais que ele tem que cumprir, que ele tem que prestar conta à justiça em razão daquele mandado, digamos assim. Elas estão recolhidas, muito provavelmente, depois com a representação, se for deferida, continuam recolhidas. Todos vão responder para o homicídio, o qualificado? Exatamente. Qual que é a previsão de pena? Olha, 30 anos. São muitas qualificadoras. Obrigado, doutora Rafaela Asi. Pois é, né, Oloares? Olha só, o crime organizado, essas facções, cada vez mais abrindo aí seus tentáculos e arregimentando mais pessoas. O pessoal começou a arregimentar menor de idade, agora já estão arregimentando também mulheres. Essas aí, infelizmente, entraram nesse caminho e vão ter que responder agora.